O poderoso anjo da guarda é um ser espiritual real e verdadeiro, enviado diretamente do trono de Deus para poder cuidar da sua vida desde o início da sua concepção. Você sabia que o teu anjo jamais te abandonará e nunca deixará você, nem mesmo nos pecados em que você comete? Esta foi a ordem que Deus o deu para que ele possa te acompanhar, iluminar e governar você ao longo do caminho. A missão do anjo da guarda é conduzir cada um de nós ao céu. Esta é a sua meta, este é o seu desejo. Reze comigo a oração católica ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Que o teu anjo da guarda esteja com você em todos os caminhos da tua vida. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Estamos unidos no coração de Deus. Amém.